Mais de 2 milhões de portugueses estavam em situação de pobreza em 2014. O número é avançado pelo primeiro estudo sobre o impacto da crise nas desigualdades em Portugal. Ou seja, são mais 116 mil portugueses do que em 2009. O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sublinha que a crise fez aumentar o fosso entre ricos e pobres. Em 2014, um em cada 5 portugueses vivia com menos de 422 euros. Quem diz Liliana Silva? Estou com 350 de abono porque tenho a minha bebê, tenho direito a 140 euros da minha bebê até um ano. Poderia dizer Fernanda Alves. Eu tenho 4 pessoas na minha casa, governo com 180 euros. O mesmo Helena Batista. Não consigo arranjar trabalho. De fato, é de ir a entrevistas. É escusado. Em 2014 foram notícia porque viviam com menos de 422 euros por mês, abaixo do limiar da pobreza. Sabe-se agora que um em cada 5 portugueses estava na mesma situação. Ao todo, 2 milhões e 20 mil, mais 116 mil do que 5 anos antes. É uma das conclusões do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre desigualdades em Portugal. Investigaram 5 anos de austeridade entre 2009 e 2014. Os cortes nos subsídios, nas pensões, nos salários, o desemprego. Concluíram que, em média, o rendimento dos portugueses diminuiu 116 euros por mês. Mas uns perderam mais do que outros. Os que já eram pobres reduziram em 25%. O pouco que já ganhavam. Os ricos perderam 13% o rendimento. Um terço das famílias numerosas, como a do Ricardo, viram agravada a situação de pobreza. A renda da casa, água e luz, pagamos com o dinheiro. E algumas compras para comer. E depois, quando vieram a mão dos meninos, é para o resto. É para comprar o gás, comprar mais compras. E quando é preciso escolher entre comida na mesa ou material escolar, é fácil adivinhar a opção. Eu estive aí um tempo sem ele comprar os livros e estive aí um bocadinho doente por causa dele. Não podia comprar os livros ao meu Fábio. Para o presidente da Rede Europeia Antipobreza, o elo mais fraco são as crianças. E temo uma geração futura de desajustados. Crianças assim, vamos ter uma margem grande a curto e médio prazo de gente excluída do país. E sem acesso ao emprego, nem acesso ao trabalho. O estudo diz também que cursos superiores não dão imunidade em tempo de crise. Pelo contrário, reduziram em 20% os rendimentos dos licenciados contra os 13% das pessoas com o sexto ano. A conclusão não deixa dúvidas. Meia década de crise transformou Portugal num país com ainda mais pobres e com um fosso ainda maior a separá-los dos mais ricos.